Fala, galera! No sábado, dia 22, o Vale Concurso vai realizar um mega aulão beneficente totalmente gratuito. Isso mesmo, em apoio às vítimas, às famílias das fortes chuvas do estado de Minas Gerais. Terão mais de 15 horas de aula ao vivo com todo o time de professores da colaboração. E, é claro, contamos com seu apoio, sua colaboração, para tornar isso real, para ajudar essas famílias. Então, corre! Se prepare para mudar a sua vida e de centenas de pessoas. Vem com a gente! Esperamos você nesse mega evento, porque aqui vale a pena!